Olá pessoal, vamos fazer mais uma vez uma questão de movimento uniforme. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias para S em metros e T em segundos são SA igual a 10 mais 2T e SB igual a 40 menos 4T. Determine letra A, um instante de encontro. Letra B, a posição de encontro. Então, vamos fazer a interpretação da questão. Então, a equação horária do espaço é 10 mais 2T. Então, o móvel A, representei pelo carro azul, a posição inicial dele é 10 metros. Então, o espaço está meio de 1 metro. E a velocidade de A é de 2 metros por segundo. Como o sinal da velocidade está positivo, então quer dizer que ele está no movimento progressivo. Ele vai no sentido crescente da trajetória. Como o móvel B, o espaço inicial é 40, então eu coloquei aqui na posição inicial 40. E a velocidade de B é de menos 4 metros por segundo. Como a velocidade é negativa, ele se desloca no sentido decrescente, ou seja, o movimento retrógrado. Então, ele está querendo saber na letra A o instante de encontro. Então, um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Então, em quanto tempo eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar quando a posição do móvel A for igual à posição do móvel B. Então, é só igualar as duas equações. SA substituindo aqui é 10 mais 2T. e SB é 40 menos 4T. O que tem variável vai ficar do lado esquerdo. Então, o que tem T do lado esquerdo e o que não tem T passa para o lado direito. Então, menos 4T, passando para o lado esquerdo, então ele está negativo. Passando para o lado esquerdo, fica positivo. O 2T permanece, o 40 também permanece, mais 10, passando para o outro lado, fica menos 10. Somando, 4T mais 2T, 6T. E 40 menos 10, 30. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, T é 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, dá 5. Então, o tempo é de 5 segundos. Então, na letra A, o instante de encontro. Eles vão se encontrar em 5 segundos. Essa é a letra A. E na letra B, quer saber qual é a posição do encontro. Ou seja, qual é a posição que esses dois móveis vão se encontrar. Nós já sabemos o tempo de encontro. O tempo de encontro é de 5 segundos. Então, eu posso substituir ou na equação do móvel A ou na equação do móvel B para a gente encontrar a posição do encontro. Então, vamos substituir na A. 10 mais 2T. No lugar do tempo, nós já calculamos 5 segundos. Então, a posição é 10 mais 2 vezes 5. 10 mais 2 vezes 5, dá 10. 10 mais 10, dá 20. Então, a posição que eles vão se encontrar é a posição 20 metros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!